E de tudo isso que você está vivendo com ele agora, esse mundo de prática, de exercício, de lazer, é exercício físico, lazer, diversão, é tudo junto, aventura, que é no meio de mato, no meio de trilha, me diz uma coisa, já teve alguma história que você viveu com ele, algo que aconteceu, já teve algum fato que marcou algum dia dessas trilhas, dessas caminhadas, ou algo que aconteceu aí pelo caminho? A única coisa que eu achei estranha, e que depois eu vi que é a questão de energia, é que a gente passa por muito ciclista, porque a gente às vezes vai em caminho de trilha, de bike, né? E quando passa, ele, de boa, o pessoal passa, mas uma vez apareceu uma pessoa que ele não gostou e começou a rosnar, começou a querer, tipo, avançar, querendo fazer a guarda minha, que estava eu e meu filho, né? Então, são coisas que a gente também vai aprendendo, vai percebendo que realmente a questão da sensibilidade do animal, né? Por questões de energia, acontece. Mas, assim, ele também é aventureiro, tipo assim, vamos descer numa pindaíba, ele vai junto, ele é bem aventureiro. Ele só teme ainda a questão do mar, que eu percebo também, que é muito forte, né? As ondas quebram muito na praia, então ele tem uma teme ainda, mas isso aí eu vou desensibilizar. Que legal! Muito massa! Esse aqui, pessoal, esse cachorrinho aqui, já é o xodó daqui da escola também. Por quê? Quase todo dia da semana eu recebo um compartilhamento do Instagram. A Joselma é uma das que mais compartilha, ó. Aí, meus alunos, prestem atenção, é uma das que mais compartilha os resultados e o desfrutar do cachorro aqui com a nossa escola, marcando lá, cai o Working Dogs no nosso Instagram. Muito legal de ver aí, cada vez que você compartilha com a gente. A gente vê que tá direto, você tá direto com ele, curtindo e praticando. E isso, realmente, como você falou, você percebeu a energia, né, ali de uma pessoa que se aproximou, ele fez a guarda e tudo mais, e você vai pegando experiência, e quanto mais, não sei se já deve estar acontecendo isso, realmente, quanto mais você tem contato com o seu cão, quanto mais conexão com ele, mais vínculo, e mais dedicação, é claro, nem todo mundo tem dedicação todo o tempo da semana e dos dias, mas quanto mais tem, mais você consegue ler o seu cachorro, né? Isso também é isso. Perfeitamente, isso mesmo. Então, é até bom falar sobre isso, para as pessoas entenderem também, porque tem a questão, apesar de eu separar um horário para estar com ele, né, principalmente no início da manhã, mas isso, quando não dá, ele não fica mal, ele não fica estragando as coisas porque não foi, às vezes está um dia com muita chuva, aí eu não vou, aí eu já faço alguma coisinha em casa curta, ou às vezes a gente pega, no meio do caminho, pega chuva e a gente retorna, e aí não há bomba, então, é só para que os tutores também entendam que não há essa necessidade de chegar, não, meu Deus, como é agora eu vou perder o meu tempo só para treinar o cachorro, e não é bem assim. Eu é porque eu disponibilizo o meu horário para estar com ele, porque eu também faço a atividade para mim, então, eu não tem, né, eu uni a situação, eu e ele, a gente vai e faz a atividade, mas não é nada difícil você colocar no seu dia a dia, fazer uma rotina, você trabalhar com o seu campo, não é difícil, e você, utilizando, porque é como você fala e eu assino embaixo, é ter um método, né, e é o que acontece, o método CWD 15x15, ele nos dá esse respaldo, essa base, né, para que a gente possa conseguir conciliar a nossa vida com o nosso campo. Agora mesmo, ele já comeu, está dormindo, até porque hoje eu fiz um trabalho bem puxado com ele, né, nós fomos, ó, já fomos em trilha, nós já fomos em praia, nós já fomos em um parque onde fica muitas crianças, e eu gosto que ele fique nesse contato, assim, vendo as crianças jogar bola, aquela coisa toda, pra ficar bem, e chega em casa, tudo pago. E isso você vê mesmo, José, porque, assim, a gente sabe que uma parte, a educação é importante na vida de um cachorro, né, você ter aquele momento da aulinha ali, alguns minutos, como a gente fala, pra praticar uma metodologia, né, um passo a passo de aula em si, oficialmente ali, né, Ah, vou pegar cinco minutinhos, vou dar uma mexidinha aqui em alguns exercícios, dar sequência aqui, pá, 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 treino alguma coisinha. Mas, a gente sabe que é importante também ter um pouquinho da atenção pra praticar, queimar um pouco da energia do cão, com algum exercício físico. O Oliver, que é um praticante aí, fiel de exercícios físicos, né, de prática esportiva aí, você percebe esse equilíbrio dentro da tua casa, no dia a dia aí? Nas outras horas do dia, você percebe ele tranquilo, ele é mais calmo aí dentro? Tá cada dia mais, tá cada dia mais tranquilo, equilibrado, as pessoas diferentes chegam, ele tranquilamente recebe, e é aquela coisa também, né, a gente vai à frente, né, a gente não deixa, não é aquela coisa de ele que tem que atender, somos nós que atendemos a pessoa que chega, também essas coisas a gente tem que levar em consideração, não é o cachorro que vai atender, receber a pessoa, somos nós. É tanto que ele é dessensibilizado com as pessoas, os agentes de limpeza, ele, numa boa, eu encontro o pessoal na frente da minha casa, que eu também dou uma ajuda a eles, e ele fica lá olhando, tranquilo, aí eu faço questão de deixar o portão aberto, aquela coisa toda do automatizacão, né, e dá muito resultado. Que show! Então vamos, vamos ir aqui, daqui a pouco eu faço mais algumas perguntas, mas eu vou separar aqui o vídeo dele, para a gente mostrar, eu tive que fazer algo diferente, porque o programa aqui deu um probleminha, mas eu vou compartilhar com vocês na tela, de uma outra forma aqui, vocês vão conseguir ver a obediência aí, ou melhor, o fruto, o benefício, na verdade, de você treinar a obediência, ter controle do seu cão, ele te entender melhor, você entender melhor o seu cão, tudo isso nós vamos ver de exemplo, aí na rotina da Joselma, tá? Eu tinha só uma pergunta antes, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, eu até guardei ela aqui, o que eu queria fazer para você, mas eu acho que daqui a pouquinho, ah, sim, quando você começou, Joselma, você tinha medo de não produzir, não conseguir, lá no comecinho, voltando um pouquinho no começo, você tinha medo de não conseguir ter resultado nenhum, com ele aplicando o adestramento? Você ficou com medo de você não conseguir, não ser capaz de produzir o resultado? Sinceramente, é porque eu sou meio que, aquela coisa de perseverança, né? Esportista, né? Aquela coisa de, ou eu subo no pódio, ou quando eu não subo, eu corro atrás de subir, né? Tem essa coisa, então, é perseverante, eu sou muito daquela de chegar, não, eu vou conseguir, eu vou estudar, e aí eu não tive, eu não tive essa dificuldade, de chegar e falar assim, meu Deus, será que vai... Primeiro que eu não sou negativa, eu estou sempre colocando assim, para cima, não, eu vou conseguir, tanta gente aí tem exemplo, né? Que consegue fazer as coisas, não vai ser eu que... É igual agora, é igual agora o lance do surf. Tem gente que fala, nossa, mas qual é a cidade? Aprende, aprende sim, eu já tenho o pré-requisito que é saber nadar, né? O pré-requisito que é saber nadar. Até o professor fala, nossa, você tem uma puxada de braço, beleza. Então, é essa coisa, a gente é acreditar, dar um voto de confiança, né? Então, eu não tive, eu não tive, e como, voltando a falar, a questão do embasamento, do conteúdo do teu método, o CWD 15x15, entrega de bandeja, né, toda essa trajetória, que aí agora eu tenho esse retorno com o Oliver, né? Que show! Vocês viram aí, pessoal? Olha só, o José, o programa deixou já duas coisas aqui pra vocês, dois segredos aí de quem tem resultado, hein? Perseverar, ou seja, quem consegue resultado? Aquele que não desiste, né? E não ser negativo. Se você entra pra fazer qualquer outra, qualquer coisa, você fica duvidando muito, fica negativo demais, nem adianta. Aliás, isso é algo que eu sempre falo quando a gente vai abrir novas turmas. A gente vai abrir agora a turma pro CWD 15x15 online, ali no dia 5 de junho próximo, né? Pra quem tá aqui comigo no Ao Vivo, 5 de junho próximo, vai ser a próxima abertura de turma. Porque uma das coisas que eu mais falo, eu não tô ali preocupado em ganhar dinheiro das pessoas. A minha preocupação é saber quem é que vai entrar. Se são pessoas que estão preocupadas e comprometidas com o próprio resultado e não pessoas que entram e ficam Ah, por que que é assim? Ah, por que que você tá ensinando desse jeito? Ah, não, eu não concordo. Ah, não, assim não. Ah, eu acho que não dá certo. Ah, como o cachorro não vai dar? É a pessoa que tem o perfil certinho pra ter uma catástrofe. Ou seja, ser derrotada. Não vai ter resultado. Porque já começou aqui o problema. Aqui tem que tá limpo. Se você acreditar aqui, o corpo acompanha. O corpo vai. Perfeitamente. Canaliza, né? É. Não pode desistir e tem que ser positivo. Lembra disso. E também a constância, hein? A constância. Constância. A constância. E a constância. A constância tem muito a ver com isso de não desistir. De não desistir. Isso aí. Massa, massa. Isso é muito bom.